Pessoal, bem-vindos ao meu canal da Mãe Turbical, mostrando pra vocês o folheto destaques com os lançamentos do episódio 12 de 2021 da Jequiti, com as duas fragrâncias do Lua Santana lançamentos, tá? A masculina, que é uma madeira elegante, e a feminina, que é um oriental sensual, tá? As duas fragrâncias do Lua Santana de 100ml estarão no ciclo 12, de R$114,90 por R$79,90. Com essa promoção especial de você comprando duas unidades ou mais, sai por R$69,90 cada uma, tá? Então, agora, em cada ciclo, em cada episódio, a Jequiti vai ter esses folhetos destaques com só as promoções de cada ciclo, tá, gente? Gente, ó, aqui você encontra todos os lançamentos e promoções do episódio. Produtos imperdíveis, aproveite. Promoções álidas para o episódio 12 de 2021 ou enquanto durarem os estoques. Eu senti naquela, quando eu gravei pra vocês os flyers com os lançamentos do episódio 12, lembra? Só puxar aí na minha lista, aqui no canal, e eu senti que, pelo menos, principalmente essa feminina, nova, do Lua Santana, eu achei que é o mesmo cheiro do Lua Santana VIP feminina, tá? Porque vocês sabem que temos o Lua Santana e o Live masculina, né, de 100ml, o Lua Santana e o Live feminina de miniatura, e o Lua Santana VIP feminina, VIP masculina, ambas de 100ml, né? E agora vai ser lançada essas duas. Essa feminina aqui é o mesmo, pelo menos, no flyer. Eu pedi a amostra, pedi flaconete dela, não tinha. Quando eu fui pedir, tava em falta no Jequiti, mas eu achei o mesmo cheiro da VIP feminina, tá? Eu não sei se as VIPs vai continuar, a VIP masculina e a VIP feminina. Eu não vi ainda o catálogo digital do ciclo 12, eu não sei se vai continuar no catálogo, ou se essas daqui vão ficar no lugar das VIPs e as VIPs vão sair de linha, eu não sei. Mas essa daqui é o mesmo cheiro da VIP feminina, tá? Eu tô com uma leve desconfiança que a VIP masculina e a VIP feminina dele vai sair de linha, é por isso que lançou essas duas, mas eu não sei. Quando eu souber, daí eu informo direito pra vocês. Olha, os batons da coleção Animal Print Ultra Matte estarão R$ 9,90, nas cores vermelho e marrom, nude e vinho, com acabamento Ultra Matte, oferecendo muito concordo durante a aplicação. Ótico uma cobertura e fácil deslize, né? Tem essas quatro cores. O batom líquido Lip Tint vai estar de R$ 19,90 por R$ 16,90, nas cores rosado e vinho. Proporciona um efeito natural, realça a cor dos lábios e aparência valorada. O lápis preto para olhos duplo preto e dourado, de R$ 23,90 por R$ 19,90, ele é portátil e prático, com duas cores em um único produto, de um lado básico preto e do outro dourado para dar aquele up. Na maquiagem, batom cremoso, nas cores marrom, vermelho, nude e pink, com acabamento cremoso, oferecendo toque macio e ação hidratante. Ótima cobertura, fácil deslize e cores vibrantes. De R$ 16,90 por R$ 9,90. A necessária Animal Print, com uma unidade, né? Ideal para carregar seus pertences de forma prática e versátil. Por R$ 19,90, toda trabalhada com essa estampa de Animal Print, né? Então, teremos o batom cremoso, o batom líquido Lip Tint, o batom ultramate, o lápis para olhos preto e dourado e a necessaire toda dessa linha Elas, coleção Animal Print, que será o lançamento, né? No episódio 12, tá? É bastante, né? O folheto. Ó, no episódio 12 vai ter essa novidade dos shampoos senses, né? Shampoo e condicionador cabelos normais e oleosos e cabelos normais a secos. Os shampoos R$ 14,90, depois já vai para R$ 17,90. E os condicionadores R$ 16,90, depois já vai para R$ 19,90. É Hidra Sense com tecnologia ceramida, que deixa os cabelos macios e sedosos, tá? Além agora da linha Fio, né? Com os shampoos teremos a linha Sense. Promoção especial. Compre um shampoo mais um condicionador de qualquer variante e pague R$ 29,90 pelos dois produtos. Tá? Essa promoçãozinha aí. No ciclo 12 teremos o lançamento da linha Vida. Vida Flor de Lixia, o hidratante de 240 ml e o Splash de 250 ml, tá? O caminho olfativo desse novo Vida Flor de Lixia será um floral vibrante. Olha o Splash de R$ 42,00 será R$ 30,00, gente, o Splash. E o hidratante de R$ 30,00 será R$ 20,00, tá? Acho que vai ser uma delícia esse Vida Flor de Lixia. Mega promoção de colônias de 100 ml masculinas, ó. Que beleza. O Royal Madeira Singular e o Royal Madeira Tradicional, ambos de R$ 124,90 por R$ 94,90. O Azul do Cauã de R$ 139,90 por R$ 99,90. O Selsport Oli Gold e o Blue, ambos de R$ 119,90 por R$ 84,90. O White Freedom, de R$ 89,90 por R$ 59,90. O Zone Explorer e o Zone Original, de R$ 99,90 por R$ 69,90. Olha o Lucas Lucco Badge, de R$ 104,90 por R$ 74,90. O Cristiano Ronaldo Tradicional, de R$ 179,90 por R$ 129,90. O Privé Home Golden, de R$ 89,90 por R$ 59,90. O Malte Tradicional e o Malte Bourbon, de R$ 104,90 por R$ 74,90. Igual do Lucas Lucco Badge. As Miniaturas de Futebol, as R$ 12,00, de R$ 27,90 cada por R$ 19,90 cada. Miniaturas, Florescence, Jolie, o Zone Original, Malte Bourbon e Aire, Tradicional, por R$ 23,90 todas. Mel, Tradicional, Mel Virtus, Bem Me Quero Good Vibe, Bem Me Quero Com Magia, as 4 por R$ 15,90. Eliana Cristal, Eliana Glamour, Adriana Galisteu, Patrícia Pravanel, Lua Santana e o Live Feminina. Cláudia Leite, Ana Furtado, Rebeca Bravanel, Gil Antonelli, Portioli Gold, Luco, Fábio Júnior Internacional, Fábio Júnior Baixo de Coração, Esporte, Azul do Cauã, Rodrigo Faro Energy e Lua Santana Masculina e o Live, todas de R$ 27,90 por R$ 19,90. Está compensando muito, galera. Esmaltes, na cor vermelha, Marrakesh, Veneza, Cabre e Oslo, Luminoso, as 4 de R$ 9,90 por R$ 7,90. Perfumaria Infantil, Liga da Justiça, do Superman, Liga da Justiça, Batman, as 2 fragrâncias do Bendez, essas 4 de R$ 27,90 por R$ 17,90. Meninas Superpoderosas e as 2 da Barbie, também de R$ 27,90 por R$ 17,90. Promoção nos hidratantes da linha Eu, os hidratantes Black Barrel com açúcar, morangos com champanhe, vanila e frutas vermelhas, os 4 hidratantes de R$ 27,90 por R$ 22,90. E a caixa de sabonete dos 4 de R$ 16,90 por R$ 22,90 por R$ 16,90. Também 4 unidades do morangos com champanhe, 4 do frutas vermelhas, 4 do vanila e 4 do blackberry com açúcar. Sabonete líquido racial, de R$ 24,90 por R$ 17,90. Loção hidratante facial, para pele mista ou oleosa, de R$ 32,90 por R$ 26,90. E de pele normal a seca, também de R$ 32,90 por R$ 26,90. Promoção especial, comprando 3 unidades ou mais de sabonete Sense, de qualquer fragrância, pague R$ 2,99 em cada. Tá? Então, se você levar um sabonete, você paga de R$ 3,79 a R$ 3,19 cada um. Só nesses três, de algodão, macadâmia e leite de coco e baunilha. Agora, se você levar 5 unidades, você paga R$ 3,99 apenas de cada uma, tá, pessoal? O óleo de amêndoas e especiarias está de R$ 63,90 por R$ 34,90. Então, um must! Gente, só a Jequitia. A Jequitia é a única empresa que faz isso para vocês. Promoção especial, na compra de duas ou mais unidades do novo Adriane Galisteu, vocês pagam R$ 69,90 de cada, se levar duas, tá? E só uma de R$ 114,90 por R$ 79,90. Tendência e estilo, com Adriane Galisteu Style, tá? Porque o Adriane Galisteu Style, eu já tinha adiantado para vocês nos cards, né? Serão os lançamentos do ciclo 12, do episódio 12, né? Os dois novos perfumes do Lua Santana, masculina e feminina, e Adriane Galisteu Style, tá? O Adriane, ele é um oriental vibrante, tá, gente? De R$ 114,90 por R$ 79,90. Se levar duas, R$ 69,90 cada, tá? Eu já pedi a amostra dessa daqui, Flaconete, tá? Para mim experimentar, da Adriane Galisteu Style, eu amei. E eu pedi a amostra desses dois, do Lua Santana não tinha, da Jequitia, tá? Estava em falta. Mas só de eu cheirar no flyer, eu percebi que ambas são muito, principalmente a feminina. A masculina também é parecida com o VIP masculino, mas a feminina mais ainda, é o mesmo cheiro, tá? Principalmente a feminina é o mesmo cheiro da VIP feminina. Por isso que eu estou desconfiado que a VIP masculina e a VIP feminina dele vai sair de linha. Por isso que lançou essas duas, tá? Mas eu não tenho ainda essa informação. Quando eu tiver, eu falo para vocês. Mas gostei muito da coleção nova da Elas, de Animal Print, tá? E tem muita promoção bacana, eu achei, tá? Esses novos, agora os Sensos novos, né? Que tem shampoo. Agora a linha Sense tem shampoo e condicionador. Esse Vida novo. Flor de Lixia. Gostei bastante do folheto do ciclo 12, tá? Destaques. Agora eu vou gravar para vocês os destaques do ciclo 13. E mostrar para vocês os cards que eu recebi do ciclo 13, tá? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.